E como será a semana do signo de Sagitário? Sagitário tá com uma semana boa, tá com uma semana positiva perante a parte física. Então isso pra Sagitário que gosta de tá trabalhando o corpo, gosta de tá brincando, que gosta de tá se exercitando, vai favorecer bastante. Então vamos dar uma olhada nesse farol. Vamos. Olha só, nós temos um amarelo no amor, por quê? Porque eles vão tá focados em tá ali cuidando de si, cuidando daquilo que tá ocorrendo com ele. E aí pode faltar um pouquinho aí de parceria. Então é só se dedicar a ter um pouquinho mais de parceria. O foco vai tá mais neles, né? Vai tá mais neles. Isso vai ocorrer no trabalho também. E aí naturalmente trabalho você tem que ter parceria, você tem que ter união. Sem dúvida. Gente, cooperação, isso é sempre legal. Então é dois amarelos ali pra vocês ficarem atentos, não é porque tá ruim não. E já na casa, pode ficar tranquilo porque aí tem um verde, porque aí vai tá curtindo a casa, vai tá aproveitando. Então é uma semana boa pro signo de Sagitário. E qual o conselho pra eles? Sagitários, sagitarianos, foco aqui nas cartas pra que um conselho bem bacana saia pra vocês. Olha que delícia! A carta do rei de copas, que é uma carta do bom coração, é a carta da lealdade. Então tem tudo a ver. O que a gente acabou de falar? Vocês tem que tá unidos, vocês tem que tá ali ligando, se há outras pessoas. É o bom coração, entrega esse bom coração, foca nele porque vai ser bem legal. Isso vai tá ajudando bastante. Pra quem tem ascendente em Sagitário, vai tá curioso. Curioso? Muito curioso. Olha! Vai gerar uma curiosidade, vai querer saber de tudo. É meu ascendente. Olha só, gente. Vou estar investigativa. Vai estar querendo saber. Trazendo furos pro Gabi Perlíbe. Então... É, o dele também é. Aguardem. Nossa, essa semana segura o Gabi. Aguardem. Tudo de bom. Ariano, fazendo mudanças com ascendente Sagitário. Muito bom. Fim da 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 Fim